Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai desenvolver um projeto do Corolla 2013 Segue no canal aí que a gente vai mostrar a iluminação do original E iluminação com projetor bichenão Valeu galera, vamos lá! Retiramos o cromo somente dessa parte Porque aqui a gente vai manter funcionando o alto original Vamos instalar somente a argola de Angel na parábola do alto Na parte do baixo a gente vai pintar de preto E vamos colocar o projetor Vou mostrar pra vocês a máscara do Black Piano Essa é a máscara do farol Acabamos de tirar o cromo dela Desse lado a parábola já pintada A gente vai colocar uma lâmpada halógena nesse farol refletor E vamos medir pra ter um parâmetro do original e do projetor bichenão Lembrando que desse aqui a gente não tem nenhum ainda no nosso canal É de um Corolla 2012 modelo 2013 Já do mais novo Aqui a gente já tem a máscara cromada Ela era cromada A gente deixou ela em Black Piano Esse é o facho de luz original do Corolla Coloquei ali no seu ponto máximo de iluminação Tá gerando uma iluminação muito forte 5.450 lux Atrapalha somente quando entra no foco Mas ele tem um pouquinho de vazão de luz Normal Todos os faróis com parábola Tem essa vazão de luz A gente vai montar O farol Projetor E vamos mostrar pra vocês a iluminação Vamos mostrar pra vocês Mais uma vez Como é que a gente faz aqui Pra cola acoplar certinho A gente passa a cola PU55 Depois vem afundando ela Contra a carcaça Pra que não dê Nenhuma bolha Nenhuma camada de ar Pra na hora de encaixar a lente Não dar problema Aqui a gente dá uma soprada geral Agora nesse farol Dá uma soprada geral Aqui na lente também E fechamos E deixamos secar aí Pelo menos um dia Na hora de colar a lente Não precisa ter pressa não Galera Vai devagarzinho aí Encostando A lente Com cuidado Ó Já começa a ficar um pouquinho pra fora Vai encostando aí Bem devagar Lentamente Pra que não haja nenhuma Bolha de ar Na hora de fazer essa colagem Já colado Ele sobra bastante cola Por fora Que na hora que o farol espreme Ele vai sobrar essa cola Depois basta a gente passar o estilete Rente Na peça Pra dar aquele acabamento Igual se nunca tivesse sido mexido Vou mostrar pra vocês O funcionamento dele Como que ficou Vou mostrar as conexões E Vamos lá Após finalizado A máscara Black Piano Ficou dessa forma Colocamos aqui A lâmpada De DRL Na seta aqui Mesmo com a parábola Em preto Devido a ser Black Piano Ela reflete muito bem Os neblinas A gente também vai mandar Plug and Play Com kit Xenon AC Da C&L Light Plugzinho aqui Pra fazer alto e baixo Do neblina Vai bastar conectar Aqui atrás tem um chicote Do farol Que sai a fiação E conecta direto Aqui no plug do neblina A gente também já manda Com a lâmpada Com o plugzinho De H11 Original Pra HB4 Do Xenon Esse aqui é um kit Que a gente vai mandar Pra ele também Pro neblina E a gente vai mostrar O funcionamento Aqui a gente colocou A argola de Angel Lá no alto A gente colocou Uma argolinha de Angel Também Mas sem Colocar projetor Como ficou aqui A vedação Desse farol Aqui fica sobrando Uma cola Depois a gente corta Fica lisinho Igual se nunca Tivesse sido Aberto Aqui atrás A gente está simulando Os plug do carro Original E a gente vai acionar No caso aqui A gente vai acionar A chave A chave Virou a chave Do carro Automaticamente Ela vai acender Essa lâmpada Lateral Ah beleza Dei a seta Tem a função De seta Desativou a seta Volta ao branco Agora a gente vai acionar A função de lanterna A lanterna A gente colocou No plugzinho Original Pra ele só chegar E encaixar o plug Aqui como se fosse Uma lâmpada T10 Vai acionar Os angels Sendo que Aqui em cima Ainda tem o plugzinho Original Tapando O buraco Pra não entrar água Nem nada Aqui a gente vai fazer A simulação O plugzinho É idêntico A gente conecta aqui Ele tem o seu lado Certo Pra encaixar Deixa eu ver Se eu vou conseguir Encaixar com a mão só Provavelmente não Agora encaixei aqui E esse foi O efeito Dois angels Como é que ficou Bem top Os angels São de LED Cree Muito fortes Visíveis Durante o dia Vocês podem ver Que aqui em volta Ele escurece Toda a tela Quando a gente foca No angel Escurece toda A parte aqui Que está acesa A luz acesa Então eles são Bem fortes A função de seta Permanece Na lâmpada lateral Que a gente está A gente está com Mal contato Onde está passando Os fios Aí ele continua acesa Vou sonar aqui De volta Vamos fazer o acionamento Farol baixo E também vamos dar O alto Para vocês verem Farol baixo Também é Ligado no plug Ó Plugzinho HB4 Do xenon Do farol baixo Igual ao original O xenon que a gente Está usando É um kit xenon Premium 55 watts 4500k Aqui a gente já consegue Ver a coloração Certinha Essa é a função De baixo dele Vamos apagar a luz Linha de corte 100% definida E bem ampla Pega aqui na lateral Vem E vai até aqui Nessa lateral Vocês podem ver Que ali Ele tem faixa Ainda de luz Ali assim O alto Também é feito No plug Esse plug Vem No original Do carro E esse outro Aqui entra Na lâmpada Do alto Para ter mais um alto Aqui quando se acionar Esse é o alto Somente do projetor Deixa eu colocar Uma lâmpada Aqui Alto e baixo Somente do projetor B xenon Vamos colocar Com a lâmpada Original Para fazer o alto E baixo Também Aqui Lâmpada original No lugar O plug Que entra nela Na verdade É esse plug Aqui ele faz Um jump Para a gente Poder fazer o alto Do projetor E alto Do neblina Vamos fazer o acionamento De alto Agora Pegar na parede Ele é só no alto Original Você pode ver Que tem uma amarela Um pouco mais Forte Do lado Direito Aqui E mais o alto Do projetor Vou colocar Uma lâmpada De led Da samsung Aqui agora Só para vocês verem Agora a gente tem Alto e baixo Com led Baixo Com projetor B xenon E alto Com led Vamos focar Aqui Pegar na parede Consegue ver O branco Do led Bem forte Se eu consigo pegar Aqui Um pouco De mais longe Vamos dar o alto Então galera Esse foi o funcionamento Do farol Vamos fazer o funcionamento Do neblina Agora Esse é somente O neblina Estaria nessa função Aqui Neblina E endio aceso Vamos dar o alto E baixo Aqui Neblina Faz alto Vamos pegar Aqui a iluminação Desligar Aqui a lâmpada De led Da samsung Que está no alto Aqui também Vamos dar o alto Só do neblina Aqui Neblina É muito forte Em comparação Original Ele ilumina Umas Dez vezes Mais forte Que o original E sem incomodar Quem vem Na direção Aposta Essa lâmpada Ela é a parte Traseira Achatada Para Que não peguem Nada Atrás Do para-choque Mantendo aí Espaço Bem restrito Então galera Esse foi o farol Do Corolla Vou mostrar Para vocês Também A ligação Aqui na parte Traseira A parte Traseira Dele Ficou Dessa Dessa forma A gente tem O plug Que encaixa No plug Original Do carro Não tem Esse plug Que encaixa Na lâmpada Então Ele vai Encaixar Exatamente Aqui Esse outro Aqui Ele já Vai na lâmpada Então O que vai Fazer Naturalmente Esse chicote É fazer um Jump Para que a gente Tenha O alto E baixo Do projetor E esse outro Chicotinho Também Que ele vem Aqui E desce Lá para o milha Para fazer Alto e baixo No milha Beleza Aqui é o sistema De alto e baixo Esse outro Plugzinho T10 É o da lanterna Que vai acionar Os angel Em vez de Colocar o plug Colocar uma lâmpadazinha Aqui O plugzinho T10 Vai entrar direto Nesse plug Para acionar O angel Aqui a gente Tem o plug De seta O plug Para acionar A seta Do Da lâmpada Lateral E ele também Pega o terra Para fazer A função De DRL A função De quando você Virar a chave Acionar Essa lâmpada Lateral Aí ele acompanha Esse chicotinho Com esse Gatilho Que faz É Para você Apertar ele E não precisar Cortar o chicote Do carro Lá na hora De ligar No pós-chave Esse fio Ele desenrola Aqui Ele vai no farol Do outro lado Aqui é o farol Do lado esquerdo Ele vai no farol Do lado direito Também Lado direito Ele tem um plug Igual a esse E esse outro fio Aqui Ele desenrola E é conectado E é conectado Na caixa De fusível Aí o instalador Tem que identificar O fio positivo Na caixa De fusível Pós-chave Para quando você Virar a chave Do veículo Ele Vê energia Nesse fio Vê energia Vai acender A lâmpada Lateral Aqui a gente Tem o plug Do reator Do baixo Ó O plug do reator Ele fica aqui Embaixo acoplado Esse farol Do Corolla 2014 Ele tem O local Para o reator Original aqui E a gente Acoplou O reator Aqui embaixo Reator de 55 watts Acoplado Aqui embaixo E o plug Do farol baixo HB4 Entra direto Nesse reator Aqui a gente Tem os regulagens De altura Esse é o regulagem De altura dele Aqui é a regulagem Lateral Que joga o foco Para a esquerda Ou para a direita E se o Corolla Tipo se o Corolla For alto E o cara Quiser colocar Um projetor Desse aqui Um kit Desse inteiro Ele tem como Colocar os motores Elétricos Aqui Ficar à predisposição Esses aqui São só os motores Falsos Mas é baixo Trocar o motor E colocar o elétrico Que vai funcionar Então é isso aí Galera Esse foi mais um projeto Que a gente finalizou Na loja Gostou do vídeo De como foi feito Se inscreve No canal Deixa aquele like Para a gente Que a gente puder Ajudar vocês E a gente ajuda E é isso aí Também quiser fazer Um projeto Desse com a gente Nosso zap É 22997888008 Nosso instagram Também Que a gente posta Bastante coisa lá É edu Underline Car Underline Nomear E é isso aí Galera Um abraço Fica na paz Tamo junto Tchau 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 Tchau